Saudações, meu nome é Carlos, esse é o primeiro vídeo do canal e como tal, irei apresentar uma pequena introdução, um pequeno resumo daquilo que eu pretendo produzir aqui nas próximas semanas e próximos meses. Bom, eu pretendo abordar vários temas com códigos transversais e com a presença de diversos autores e diversas escolas de pensamento e meu principal eixo será o que pode se chamar de uma crítica da modernidade, uma crítica do ocidente. Buscarei um diálogo ou um intercâmbio entre o pensamento ocidental e outras formas de pensamento, formas tradicionais de pensamento. Eu deveria postar uma, duas ou mais séries, mas paralelo a elas eu devo postar alguns vídeos aleatórios, porém não independentes do corpus teórico que eu estou utilizando para essas séries. Há algumas noções centrais que norteiam a minha proposta. Minha melhor forma de fazer o convite para que você acompanhe o canal é percorrer um itinerário marcado por essas noções. A primeira delas diz respeito a uma tentativa de se esquivar dos seducionismos de que o conceito de ser humano foi objeto nos últimos séculos no ocidente. E aqui cabe, claro, uma certa crítica da ciência moderna, que é um dos objetivos do canal também. Ela identifica na realidade um aspecto ou um fenômeno que escapa aos seus métodos conhecidos, às suas ciências conhecidas, que ela se apropria desse aspecto ou desse fenômeno, circunscreve esse aspecto ou fenômeno criando para ele uma metodologia própria. Toda ciência surge delimitando o seu objeto. Toda ciência nasce perguntando pelo seu objeto de estudo, perguntando pelo seu reino próprio, delimitando o seu reino próprio. Por isso que a ciência moderna vive em constante revolução, em constante expansão. Essa expansão não consiste no domínio da totalidade, e sim na divisão das partes já dominadas. Todo mundo pode observar como é de uma ciência nas novas especialidades, nessas especialidades, uma diversidade de formas de apreensão do seu objeto. Isso significa que a ciência, de certa forma, trabalha dividindo a realidade, fatiando a realidade, dilacerando. Esse movimento de desmembramento da realidade não tem fim. O próprio cientista sempre risca na realidade novos limites, novas fronteiras. Ou seja, não é que a ciência avança ou se aprofunda. Na verdade, ela cria para si mesma novos reinos. Ela nunca chega a um ponto de repouso, porque no fundo, o objeto de análise, o objeto de estudo, ele não está fora do sujeito, certo? E o sujeito, quando divide o objeto, na verdade, ele está dividindo a si mesmo, e está delimitando modos de observar o mundo. O cientista, quando cinde a realidade, criando novos objetos, ele, na verdade, está operando sobre si mesmo. Não interessa a ciência à verdade, e sim o domínio. Isso lembra, claro, o que diz Nietzsche, acerca da ciência. O objetivo da ciência é aniquilar o mundo. Para Nietzsche, a ciência é uma forma de interpretação, uma forma disciplinada de interpretação. Mas toda interpretação, para Nietzsche, é um ato de poder. A ciência quer tornar o mundo manipulável, ela quer colocar o mundo em nossas mãos. Isso tem muitas implicâncias que a gente vai abordar aqui no canal. E sendo o homem um objeto privilegiado de conhecimento na modernidade, é claro que o homem também vai ser dilacerado, vai ser fatiado, vai ser retalhado pela ciência. Cada ciência humana pega um pedaço do ser humano. Cada ciência humana se institui se apropriando de um aspecto do ser humano. A biologia vai pegar um pedaço, a sociologia vai pegar um pedaço, a psicologia vai pegar um pedaço. E cada uma delas vai determinar o ser humano a partir do seu próprio centro. Por isso fica cada vez mais difícil compreender o ser humano de uma maneira integral. O ser humano, digamos, pré-dilacerado. O homem fica reduzido a regiões onticas e cada vez menos, cada vez mais dificilmente, cada vez mais raramente se pergunta pelo ser do homem. E é impossível entender o mundo da tradição sem entender essa diferença, essa redução ontológica de que o homem é objeto. Essa redução ontológica vai no sentido de transformar o ser humano em mero subsistente, em o que Heidegger chama de Vorhandanzai. Mencionei Heidegger porque uma das formas de operar uma purificação ontológica e conceber o ser humano um pouco mais próximo de uma realidade integral é justamente a partir da ontologia fundamental, da analítica existencial. Isso foi feito por ele, pelo filósofo alemão, em 1927, em Ser e Tempo, como todo mundo sabe. Vocês se lembram que Ser e Tempo é dedicado à questão pelo ser, certo? Porém, Heidegger é levado logo de início a se perguntar pelo ser doente que pergunta pelo ser, ou seja, quem é que pergunta pelo ser? Nós nos perguntamos pelo ser, porém esse nós não pode ser definido simplesmente como ser humano, porque esse conceito já está viciado, já está distorcido por uma série de preconceitos ontológicos, por uma série de desvios, erros e negligências ontológicas. É por isso que Heidegger rechaça as determinações ontológicas vigentes para se referir a esse ente que pergunta pelo ser, para se referir ao ente existencial. Isso leva Heidegger ao conceito de Dasein. Dasein é um termo alemão traduzido frequentemente como existência, mas os heideggerianos não gostam de traduzir, eu acho adequado não traduzir mesmo. É composto de duas palavras, Da, Ai e Sein. Ser, e geralmente se traduz como ser aí. Dasein é ser do mundo, mas Dasein não está no mundo como ele se cafeta nessa caneca, como as roupas estão no armário, como aqueles livros estão na estante. Dasein não pode ser reduzido a um objeto. Dasein não pode ser pensado nos moldes como nós pensamos os objetos que estão espalhados no ambiente. Até isso tem uma certa utilidade na crítica à visão cientificista da existência, porque significa que o homem não existe na Terra como um boneco sobre um globo. Bom, Dasein é ser lançado. Nós somos jogados no meio de uma trama que nós encontramos já iniciada. Somos jogados num palco, no meio de uma peça que já começou. Nós somos jogados no meio de um número finito de possibilidades. Mas a possibilidade das possibilidades é a morte. Não há nada mais certo do que a morte. Dasein é ser para a morte. Dasein é consciente da sua finitude. Antes do advento da sua própria morte, a morte se apresenta ao Dasein apenas com a morte dos outros. É sempre os outros que morrem, obviamente. É pela morte dos outros que ele toma consciência da sua própria finitude. Mas a morte em si é sempre do Dasein. Ninguém pode morrer por ele. Ele sempre morrerá sozinho. Mesmo um indivíduo que morre cercado de parentes em um hospital ou que morre de mãos dadas com o seu parceiro de vida, com a sua parceira de vida, eles morrem sozinhos. Cada um morre sozinho. Todo mundo morre sozinho. Esta solitude do Dasein, esta antecipação, é o que constitui um dos motivos da sua angústia. O modo como Dasein se porta diante da angústia determina a sua autenticidade ou sua inautenticidade. Dasein pode tremer diante dessa angústia e buscar refúgio. Ele pode buscar refúgio em vários lugares ou afazeres. Ele pode se refugiar, por exemplo, na multidão, na rua, na praça, no falatório. E esta seria a queda do Dasein. Ou ele pode encarar esse destino, essa angústia, heroicamente e dessa maneira conquistar a sua autenticidade. Bom, percebe-se que não é por acaso que muitos tradicionalistas, mesmo que não tomem Heidegger como base, obviamente, eles ao menos leem-no compreensivamente. Pois este e vários outros componentes existenciais do Dasein abrem uma comunicação direta com a experiência humana que se vive no interior das tradições, especialmente religiosas. Eu havia dito que Dasein é lançado no mundo. Dasein é lançado em um espaço coletivo. E ao fazer isso, o Dasein acaba acoplando em si, a si, um passado que ele não viveu. Quando eu sou lançado ao mundo, eu acabo me atrelando aos entes intramundanos, eu acabo atrelado a uma coletividade e, portanto, a um passado dessa coletividade. Eu não vivi o passado dos meus pais, mas eu sou determinado por ele. Eu não vivi o passado do meu país, mas eu sou determinado por ele. Eu não vivi o passado da humanidade, mas eu sou determinado por ele. Isso diz respeito a algo muito importante que eu vou trabalhar bastante aqui em vários vídeos, que é a questão da memória coletiva. Dasein está visceralmente atrelado à memória coletiva. O homem ser memória coletiva não é um homem, pois, em certa medida, é a memória coletiva que serve como um fator humanizador. A memória coletiva é, no fundo, a memória técnica. Há duas memórias no reino vivo. A memória genética, ou filogenética, que diz respeito à memória da espécie, e a memória ontogenética, ou a memória que diz respeito ao indivíduo. Uma ave, por exemplo, quando chega a tal estação, ela sabe para onde ela vai migrar, para onde ela vai voar. Ela não aprendeu isso a partir da sua experiência própria. Isso está na sua memória genética. E os truques que eu ensino para um cachorro, por exemplo, ele aprende e aquilo fica na sua memória individual. Ele não vai transmitir esses truques, o conhecimento desses truques, para o seu filhote. No reino animal, a memória do indivíduo tende a se dissipar com a sua morte. Não há meios de um indivíduo preservar aquela memória. Claro que é um ponto polêmico, né? Essa de até que ponto a experiência individual consegue ficar impressa na memória genética. Isso é uma polêmica, mas... Deixa eu ver esse ponto polêmico de lado. O fato é que o animal não consegue transmitir a sua memória individual para o seu filhote. Ele não consegue transformar a sua memória individual em patrimônio da memória coletiva. Já o ser humano apresenta uma terceira memória. O ser humano tem a sua memória filogenética, a sua memória ontogenética e tem uma terceira memória, que é a memória coletiva. A técnica, de certa maneira, é a externalização da memória individual, de modo que ela fica gravada no ambiente, gravada na matéria e se torna, então, patrimônio de toda a comunidade. Essa terceira plataforma de memória, ele vai gravando nessa memória coletiva contribuições individuais que acabam ficando como patrimônio de toda a sua coletividade. O homem consegue externalizar a memória, é o que, por exemplo, o Leroy-Gurhan chama de a liberação do córtex. O homem externaliza o seu córtex, digamos assim. Ele grava a sua memória na matéria. Assim, a memória individual sobrevive ao seu dono e se torna patrimônio de toda a sociedade, eventualmente mais de uma sociedade. Isso significa que essa terceira memória, ela consegue acumular mais informação em um ritmo muito mais acelerado do que as demais memórias. Mas não é só pela memória coletiva que a técnica é fundamental para entender o ser humano. A técnica instaura o humano nessa perspectiva porque ela abre um espaço, que é justamente o espaço de habitação do ser humano, entre o passado, que o sujeito em si não viveu, e um futuro, que possivelmente ele também não vai viver. O próprio uso da ferramenta implica essa dupla relação com o passado e com o futuro. Eu preciso me recordar de como eu utilizo o utensílio e preciso projetar aquilo que eu quero com ele. Vamos lembrar que Prometeu, na tragédia do Hésculo, ele não oferece ao ser humano apenas o fogo, certo? Que é o símbolo da técnica. Mas ele também ensina muitas artes ao ser humano, inclusive a arte, a arte preciosíssima de fazer distinção entre a alvorada e o crepúsculo. Ou seja, Prometeu, ao entregar a técnica ao ser humano, ele também abre o espaço do passado e do futuro. Então o homem existe no tempo e o tempo é aberto, de certa maneira, pela técnica. Bom, o que se entende por civilização? Claro que é muita polêmica quanto a esse termo, esse conceito. Eu gosto de fazer um corte interdisciplinar. Bom, rigorosamente falando, civilização no meio é uma forma social, uma forma de organização do espaço e do tempo. A organização se dá em um espaço murado, que seria a cidade. Existe algo como uma tendência técnica. Eu não sou adepto das teorias evolucionistas, daqueles positivismos todos e tal. A cidade é uma tendência técnica. Povos acabam adquirindo um volume de memória técnica que acaba gerando condições para construir para si um espaço artificial murado, que seria a cidade. É impossível falar, portanto, de civilização sem falar de memória, especialmente memória técnica ou memória coletiva. Ou seja, uma sociedade consegue externalizar tanta memória, gravar tanta memória, deixar tanta memória acumulando-se na matéria, que chegado a certo momento ela consegue gerar condições para criar para si um espaço artificial, completamente artificial. Comparada as formas sociais que a precedem, como a de caçadores-coletores ou de pastores, a forma civilizacional, ela se dá num espaço, portanto, fechado, em que nós encontramos todas as condições para uma explosão tecnológica. Por quê? Porque há muita potência humana e muita memória concentrada. Aquele espaço artificial acaba sendo um forno, digamos assim. Muitas novas técnicas surgem, muitas novas ciências surgem. Mas essa transição, ou seja, da passagem de caçadores-coletores ou pastores para uma forma civilizacional, ela se dá de uma maneira, talvez, um pouco traumática. Há uma quebra do ritmo em que se costumava viver. O tempo da técnica e o tempo humano já não estão harmonizados. As inovações tecnológicas vão surgindo num ritmo de difícil assimilação para os sujeitos. A memória é como a própria matéria-prima da civilização. É aí justamente que reside um grande perigo. Todo o ambiente artificial do ser humano vai sendo construído por essas plataformas mnemônicas, por esses suportes externos de memória. E conforme os indivíduos vão confiando nessas plataformas, conforme eles vão ficando dependentes dessas plataformas externas de memória, com a destruição desses suportes, os indivíduos sofrem algo como uma amnésia coletiva. Eu disse coletiva, mas também a nível individual. Nós podemos verificar que a técnica que está ligada à memória está ligada também diretamente ao esquecimento. Nós podemos verificar isso atualmente no nosso cotidiano. Antigamente nós podíamos decorar os números de telefone dos nossos amigos, nós sabíamos decorar o telefone dos nossos pais, dos nossos familiares. Hoje, como surgiu essa possibilidade de você simplesmente gravar o número ali associado a um nome e posteriormente acionar aquela pessoa diretamente pelo nome, nós não usamos mais essa memória. Você pode ampliar isso para toda a realidade técnica. De fato, nós usamos cada vez menos a nossa memória e estamos cada vez mais dependentes de suportes externos de memória. O que é um pendrive? Um pendrive é exatamente isso. O pendrive talvez seja um exemplo máximo do que seria um suporte técnico de memória, um suporte externo de memória. Vale lembrar que a sociedade de tradição oral nos apresenta um exemplo magnífico de capacidade de memória humana, memória cerebral. É por isso que a forma civilizacional, a gente fala com tanto glamour de civilização, na verdade, essa forma já marca o início da queda, o início de uma ruína. Aqui eu vou fazer um adendo. Quando eu digo que civilização já é o início de uma queda, já é o início de uma ruína, é porque aquelas próteses mnemônicas que são suportes artificiais, suportes externos da memória coletiva, eles podem ser mais ou menos frágeis, seja como for. Toda forma civilizacional, se vocês perceberem, tem uma estrutura religiosa muito rígida, uma estrutura religiosa já muito consistente. Existe uma hierarquia sacerdotal, geralmente, ou pelo menos um corpo de sábios, de detentores dos meios de prática religiosa, que, de certa maneira, funcionam como guardiães dessa estabilidade. E vocês vão perceber que a forma civilizacional se diferencia das outras formas sociais, como a de caçadores-coletores e tudo mais, justamente porque ela encarna o princípio do ser de uma maneira muito mais completa do que as demais formas, que, de certa maneira, estão muito ainda entregues ao devir. Então, você tem, de certa maneira, aquela imagem da ilha, que representa um ponto de estabilidade no meio de um mar de instabilidade. Uma ilha do ser, um mar de devir. Uma figura do polo, que é muito importante, nós vamos discutir bastante aqui também. As formas civilizacionais, elas estão sempre combatendo o devir, elas estão sempre tentando proteger o ser da melhor maneira possível. O sacerdote é uma espécie de guardião da cidade. Nós veremos isso com mais detalhes depois. Ou seja, quando uma sociedade atinge a forma civilizacional, ela inicia uma espécie de batalha com o devir, uma guerra com o devir. Ela cria todo um arsenal de proteção dos seus meios de relação com o ser. A forma civilizacional, a gente fala com tanto glamour de civilização, na verdade, essa forma já marca o início da queda, o início de uma ruína. E essa ruína tem o caráter de um processo de sucessivos esquecimentos. Se pegar qualquer linha histórica de qualquer civilização, você vai perceber que há momentos de verdadeiros apagões. São chamados apagões civilizacionais. Uma sociedade estava próspera e produzindo arte, produzindo técnica, produzindo conhecimento, etc. E, de repente, ela para de produzir. Os arqueólogos encontram um vácuo ali naquela linha do tempo. E quando a sociedade retorna à sua atividade, ela retorna com um estilo artístico novo, com um idioma, às vezes, novo, ou com um alfabeto muito modificado. Esses apagões civilizacionais, eles estão muito ligados à perda da memória coletiva. Que, claro, pode ser ocasionado por uma guerra, mas não necessariamente. Uma das minhas teses, um dos meus grandes esforços, é compreender a modernidade a partir de todo esse esquema. E, principalmente, tentando elucidar as regras desses apagões civilizacionais. Mas não de uma perspectiva simplesmente materialista, uma perspectiva cientificista. E, talvez, nem mesmo existencial, de fato. Mas de uma perspectiva tradicional. Eu percebo que, se você recorrer aos registros, você vai ver que todos esses momentos de apagões e de amnésia, eles estão muito ligados a uma experiência fundamental do ser humano. Uma experiência muito recorrente, mas que, na modernidade, é, talvez, radicalizado. Que é a experiência que nós podemos chamar de morte de Deus. É uma experiência integral, uma experiência redutível. Mas que nós podemos chamar de morte de Deus. Eu digo que essa experiência é recorrente, porque nós vemos nos registros muitas, muitas, muitas recorrências desse fenômeno. E há sociedades que, inclusive, integram esse tema da morte de Deus no seu próprio sistema religioso, no seu próprio sistema simbólico, no seu próprio sistema ritual. Muitos povos já incorporaram, incorporavam esse, esse fenômeno, esse eclipse do divino. E que desencadeava consequências, inclusive, em todo o corpo social. O fato é que nós temos uma certa tendência, e ela pode ser traçada, pode ser acompanhada através desse rastro tecnológico, desses conceitos todos que nós estamos ainda falando em termos ocidentais. Porém, é claro, esse rastro, ele é apenas um aspecto. Esse rastro, essas transformações todas em âmbito tecnológico, sociológico e tudo, elas são, digamos, sinais de transformações que estão acontecendo no âmbito do espírito. Essa tendência, portanto, é a tendência a uma perda da memória coletiva e uma certa insuficiência da memória individual. Que, por sua vez, é acompanhado por uma série de transformações sociais, todas elas decorrentes do esquecimento, do fundamento de certas normas, de certos costumes, ou mesmo da verdade em si. O que é mais curioso é que, como eu cheguei a mencionar um pouco atrás, alguns povos incorporaram esse fenômeno em si, incorporaram essa tendência, absorveram essa tendência. Então, de certa forma, os homens foram conscientes dessa tendência. Só que a modernidade pode ser definida como um grande esquecimento, um grande processo de esquecimento. E o que é mais grave é que nós nos esquecemos, inclusive, das maneiras, das formas, das alternativas de regeneração do mundo, das formas pelas quais nós combatíamos esse esquecimento, que, em última instância, repito, seria algo como o eclipse do divino, o eclipse do sagrado. Obrigado. 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 Obrigado.